Eita, que ela dorme fácil. Se tu não lide pra saber quem é essa aqui, né, minha gente? Vocês conhecem. É porque eu não quero... Desab... Eita. Donadinha. O que foi? Ai, Duda. Deixa eu dormir, pô. O que foi, mulher? Acorda e fala com o pessoal. Fala com o pessoal, vá. Pode. Tá gravando. A noite foi boa. Foi boa. E como foi? Sou macetada, macetada, macetada. Peraí, Chavo. Peraí, o quê? O quê? O quê, o quê? Agora tá quietinho, né? Por quê? Me chamou de cachorro, desempregada, até estuda, e agora... Deixa de doideira, vá-se embora, vá-se embora. Fala embaixo, fala embaixo. Me respeita, tá vendo? Alexa! Hora da putaria. Hora da putaria, o quê aí? Eita. Eita, Chacho. Sim, sim. Ah, ia! O que foi, mulher? Tu tá me assustando, mulher. Tu tá me assustando. Tá me assustando o quê, Paulo? Cara, não... Testando, testando. Apaga a luz. Não, pô, fala com ela. Alexa, é... Fala mais alto. Alexa! Hora da putaria. Desculpe, prefiro não responder essa pergunta. Alexa, hora da putaria surda. Alexa, hora da putaria. Tô com o play, tá ralado o disco, é? É a internet? Eu acho que é um segredo que eu vou cantar ao vivo pra você, mozão. O que faz, mulher? Poxa, velho. Eu ia me produzir todinha, eu fiz até o meu cabelo. Aí eu preciso me chamar de gostosa. Eita, que ela veio conhecer hoje o meu apartamento. O nosso apartamento, viu? Fala e baixa. E fala e baixa. Você gostou, vida? Eu gostei, mozão. Olha, eu vou ficar pelada aqui pros vizinhos. Eita, e no pôr do sol, é? Esse vai ser nosso soninho de amor. Vai ser aqui, hein? Aqui mesmo, na varanda. Tô? Eu passei a vida toda transada em obra. Pensei que depois tinha crescido. Mas tem um pôr do sol aqui, ó. Coisa linda. E serve pra quê? Pra comer? O que que eu faço com isso? Ei, vem cá. Tem uma jujoba aqui que eu quero dar pra você, hein? Vá. Moço. Vá, amor. Você não comeu, não. Trai da mãozinha. Delícia. Vá, vidinha. Rapaz, eu sou menor de idade. Eu tenho 14 anos. É de verdade, é? É de verdade. É pra comer, meu irmão. É pra comer. Quer comer também? Eu vou comer também. Vamos fazer. Os dois juntos, bora. Bora os dois, amor. Na vida, na saúde, na larica e na talarica. Bora. Vai, coma. Eu quero ver você depois. Eu quero mostrar pra galera aqui como você vai ficar. Que giro pra vida dos teus seguidores que tu vai comer também. Eu vou comer também. Juro? Juro. É jujoba normal. Hum. O gosto. Diga o gosto. Qual o sabor? É gostoso. Tem gosto de que essa daí? Por que você tá botando meu sapato no teu pé? A gente manda pelo dia dele. Quem? A Regina. Quem é Regina, mulher? Bora, tira meu sapato. Tira meu sapato. Bora. Tira meu sapato. Tira meu sapato. Mulher, tá fazendo o que? Que bagunça. Que bagunça foi essa que tu fizesse aqui no meu quarto, mulher? Meu irmão, não tem nada, não. Eu deixei de chegar na hora que eu entrei. O quê? Eu deixei de chegar na hora que eu entrei. Foi, mulher. Você revirou tudo. Me dá uns três pais de sapato aí. E tu já pegou assim, esse já? Exato, sim. Não. É porque eu uso, mulher, meus tênis. Com cheiro de quê? Pequete. Com cheiro de quê? Pequete. Mulher. Oxi, oxi. Ó, me tira uma dúvida. A Jujuba bateu? Bateu não. Bateu não? Bateu não. Bateu não. Tá de boa? Tava vencida. Tava vencida? Tava vencida. Oxi, dó. Tava vencida.